O setor de Oncologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, também conhecido como o Hospital do Câncer da Cidade, está com uma necessidade caracterizada como urgente. A crescente demanda por tratamento e o consequente tempo de espera está, em média, o dobro do ano passado. A gente sabe da demanda cada vez maior do hospital, não só da cidade, da região, com relação aos pacientes com câncer. E o aumento dessa capacidade de atendimento vai trazer mais conforto, mais agilidade no atendimento e, com isso, melhorando os resultados, claro, do tratamento para quem precisa do tratamento de câncer. Na sede do grupo Luta pela Vida, foi anunciado um novo desafio em prol dos pacientes com câncer, a construção de novos consultórios que serão possibilitados por meio da captação de recursos de uma campanha que irá sortear um apartamento e um carro. O veículo é um Mercedes-Benz 2013, já o apartamento possui 94 metros quadrados e está localizado na Avenida Fernando Vilela, número 620, no bairro Martins. Os bens foram doados por parceiros da luta contra o câncer e os bilhetes para concorrer aos prêmios já estão disponíveis para a compra e seguirão até o dia 27 de janeiro de 2025, enquanto que o sorteio será realizado em 8 de fevereiro e a entrega simbólica dos prêmios no dia 17 do mesmo mês. Nós já estamos com o projeto pronto, vamos começar a obra, porque nós acreditamos no resultado, vamos começar agora em novembro a construção dos consultórios e o único recurso financeiro para a viabilização dessa obra é através da venda dos bilhetes. Nós já tivemos uma pré-venda no Camaru, onde nós conseguimos algum recurso e já estamos acessando os doadores, a base de dados do Grupo Outro pela Vida e a receptividade tem sido muito boa. Então nós contamos com a participação da sociedade e queremos pedir à mídia a colaboração, como sempre tivemos, e agradecer pela divulgação de mais este desafio. A campanha-chave premiada é autorizada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A expectativa é que ela viabilize a obra de expansão dos consultórios, estimada em 2 milhões e meio de reais. Hoje nós temos equipe multiprofissional, nós temos médicos, especialistas em oncologia e nós estamos com uma dificuldade de espaço para atendimento desses pacientes que vem aumentando significativamente. Então com a construção desses novos consultórios, a gente objetiva diminuir o tempo de espera desse paciente, principalmente do tempo para ele retornar à consulta médica, né? Porque ele consulta, ele faz o procedimento, a quimioterapia necessária e precisa retornar. Então a nossa ideia é diminuir o tempo para esse paciente retornar nas consultas, objetivando, claro, a melhoria do tratamento e da agilidade do atendimento de quem tanto precisa. Os bilhetes têm um valor unitário de 30 reais e para contribuir, basta fazer sua aquisição por meio do telefone e WhatsApp 0800 340 2062 ou por meio do site chavepremiada.com. Participando, você faz com que milhares de pacientes tenham um futuro inteiro pela frente. A exemplo da Silvânia. Eu estou aqui no hospital, paciente do hospital, desde 2018, né? Já fazem seis anos que eu sou paciente aqui. E a minha recepção no hospital desde o primeiro dia até hoje foi a melhor possível. Então, eu acredito que essa campanha chave premiada vai ajudar todos nós que estamos aqui, porque eu continuo por mais cinco anos em tratamento, que eu estou em acompanhamento. E aos novos pacientes que vão entrar no hospital, possam ser recebidos e acolhidos aqui. Então, a chave premiada vai poder ajudar a vários pacientes com esses novos consultórios, atendendo mais rapidamente a todos aqueles que precisam.